Depois de pensar um pouco E por isso voltou, porque sempre o amou Mesmo levando a dor daquela mágoa Mas segurando a sua mão, sentiu sorrir seu coração E amou como nunca havia amado Mas como começar de novo se a ferida que sangrou Acostumou a me sentir prejudicado É só você lavar o rosto e deixar que a água suja leve longe do seu corpo O infeliz passado E por isso voltou, pra quem sempre amou Mesmo levando a dor daquela mágoa Mas segurando a sua mão, sentiu sorrir seu coração E amou como nunca havia amado E viveram felizes Para sempre Eles estavam livres Da perfeição Que só fazia estrago Música 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 Mas como começar de novo se a vida que sangrou Acostumou a me sentir prejudicado? É fácil, é só você lavar o rosto E deixar que a água suja leve longe do seu corpo O infeliz passado E por isso voltou Porque sempre o amor Mesmo levando a dor E aquela mágoa Vai segurando a sua mão Sentindo sorrir seu coração E amor como nunca havia amado E viveram felizes E para sempre Eles estavam livres Estavam livres Estavam livres E viveram felizes E para sempre Eles estavam livres Eles estavam livres Na perfeição Que só fazia estado Amor Nem Obrigado.